OV Loja da Nokia apresenta AppDecid. No episódio passado, você votou no aplicativo Shazam. Veja o que aconteceu. Eles estão cantando? Peraí, deixa eu procurar o Shazam. Ah, eu sabia. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem posto de gasolina. Sem parentes importantes. Ai, onde é que o senhor estava esse tempo todo? Eu sabia quanta gente está procurando o senhor. Caramba, eu achei ele. O que você está fazendo aqui? E agora, será que Mion baixa o aplicativo Disco Ball e faz discoteca com os alunos? Ou o Nokia Go e mostra os resultados dos jogos para eles? Acesse nokia.com.br e vote no aplicativo que vai decidir o rumo da história.